e fala galera que acompanha o canal beleza estamos aqui com mais um vídeo nesse vídeo estarei ensinando a você como saber aí se seus periquitos formaram casal se a fêmea já está prestes a botar o primeiro ovo ou se ela tem apenas gordura na região da cloaca e então se você é novo aqui no canal já peço que vai nos comentários e deixa o comentário sou novo aqui ao lado direito do vídeo aí tem o nome em vermelho inscreva-se faça sua inscrição vai aparecer um sininho você ativa aí na opção todas para todo vídeo que eu fizer aqui você está sendo recomendado pelo youtube e também deixa o seu like que o youtube vai entender aí que o vídeo é bom que o conteúdo é bom e vai estar recomendando para mais pessoas tem o instagram também arroba leoavos bahia siga nossa página lá temos um grupo whatsapp de criadores se você quiser fazer parte só está pedindo o link lá pelo instagram que eu estarei passando esse vídeo aqui é feito devido a alguns comentários que o pessoal coloca às vezes nos vídeos ou então estão lá no instagram perguntando se o casal se formaram ou se está próximo de reproduzir às vezes o pessoal acaba até mandando foto vídeo dos periquitos então vou estar ensinando aí algumas maneiras fáceis para você está descobrindo se já formaram casal e também se a fêmea já está próximo aí de botar o primeiro o ovinho mas primeiramente o que você precisa saber é se o seu casal tem pelo menos um ano de idade porque a cidade aí é a idade inicial para estar colocando os periquitos em reprodução se tiver menos aí principalmente as fêmeas pode estar correndo risco aí de estar morrendo com o ovo preso e também o que você precisa saber é se realmente são um casal são macho a fêmea mesmo se você tiver um casal não é certeza que você vai conseguir reproduzir nem sempre a fêmea aceita um macho que você junta com ela aí então agora vamos lá com as dicas eu vou estar mostrando essa fêmea e também vou estar mostrando outra fêmea a fêmea aqui que não está em reprodução para vocês está vendo aí e conseguir diferenciar a primeira dica para você está reproduzindo seu casal de periquitos aí e arrumar uma gaiola criadeira que tem um bom espaço e também dê para colocar o ninho aí essa aqui eu uso ninho aqui lateral nenhum externo aí você pega o macho separar na gaiola já sempre bom se você separar o macho primeiro e depois de um tempo uns 3 4 dias colocar a fêmea é bem melhor dele se aceitar aí ou então você já pode diretamente colocar o casal mas eu recomendo aí que coloque primeiro macho na gaiola e aí você vai aguardar pelo menos aí quando você vê que estão começando a fazer carinho no outro é encostando a cabeça do outro ou então estão bem próximo com como esses aqui estão outra coisa que eles fazem bastante quando formam casal é ficar encostando o bico no bico do outro tipo fazendo um carinho tipo se beijando se você observar e ver que estão assim aí você vai estar colocando o ninho aí na sua gaiola uma das coisas bem importante a observar é se não está acontecendo briga entre o casal então se estiver acontecendo o ideal seria nem fazer esse casal seria estar trocando aí a fêmea e o macho porque assim se antes da reprodução já estão brigando quando tiver reprodução aí sim que vão brigar e pode ocorrer aí de um anter está matando o outro como eu já vi vários casos de principalmente as fêmeas acaba matando os machos ou vice-versa e assim quando tiver filhotes se estiver brigando antes quando tiver filhotes também eles podem até acabar matando os filhotes então se tem um casal aí que você vê que está brigando o ideal seria você separar está colocando a fêmea com outro macho e o macho com outra fêmea então depois que você colocar o ninho aí e observar que eles estão se dando bem ou que já estão acasalando aí como você vai saber que a fêmea já está próxima de pôr o primeiro ovo normalmente quando vou mostrar de lado quando mas eu vou estar pegando ela aqui para mostrar normalmente quando a fêmea está próxima a reproduzir as asas dela fica um pouco baixa como vocês estão vendo aqui não fica colado uma na outra como machinho ali fica um pouco separado as costas dela fica um pouco baixa a partir da cloaca já para ver de longe que fica bem inchada bem baixa e a postura dela fica assim com o corpo a cabeça bem para cima eu vou estar pegando ela para mostrar melhor e vou estar mostrando outra que não está próximo de reprodução aí para vocês ver a diferença outra coisa que você vai observar aí para saber se está iniciando a reprodução ou não eu limpei a gaiola aqui não vai dar para saber mas quando a fêmea está próximo de botar os ovinhos aí o cocô dela fica bem maior você vai notar aí no fundo da gaiola que terá os cocô bem maior agora eu vou estar pegando ela aqui já ter fiz o vídeo dentro de casa para evitar aí fuga e vou estar pegando outra aqui para mostrar para vocês agora o que você vai ter que diferenciar aí é se ela não está com gordura na região da cloaca ou se está próximo mesmo de colocar o primeiro ovo como vocês podem ver aqui quando está próximo da reprodução a cloaca dela fica bem inchada bem baixa como essa que está eu vou mostrar outra aí daqui a pouco e aí vocês vão ver a diferença quando é gordura na região da cloaca essa parte aqui fica alta igualzinho quando vai por ovos só que a gordura fica um pouquinho acumulada nessa parte aqui que eu estou colocando o dedo e também fica bem amarela bem amarelada um pouco mais duro quando é ovo fica mais escuro a região da cloaca não fica amarelo e também dá para sentir que fica bem molinho essa aqui já está com ovo aqui pelo que eu senti aqui então hoje já virá aí o primeiro ovo dessa fêmea então agora vou estar pegando outra aqui para mostrar acabei de soltar ela ali outra coisa que você deve observar também para saber se ela está próxima a pôr os ovos ou não é que ela fica um pouco mais ofegante um pouco mais cansada quando está próximo aí de botar o primeiro ovo então agora que eu peguei o outro aqui vou tentar mostrar para vocês aqui já olhando assim essa aqui é uma fêmea que ela já teve várias posturas como vocês podem ver aí está normal está retinho aí a região da cloaca dela está aqui bicando sem dó mesmo é uma fêmea adulta que já teve várias posturas mas agora ela está em descanso para vocês verem aí a cloaca fica normal vou tentar mostrar aqui para vocês aí a cloaca dela vai ficar retinha quando não está prestes aí a botar nenhum ovo começa aqui já dá para observar a diferença assim ó outra coisa também é que se você colocar o dedo assim numa cloaca de uma que não está em postura você vai sentir aí aqueles ossinhos de separação da cloaca então essas são as dicas aí espero que vocês tenham entendido bem a diferença aí quando é gordura quando é gordura a cloaca fica bem amarelada que a gordura é um pouco amarela quando é está próximo a botar o primeiro ovo aí a cloaca fica escura eu usei essas duas fêmeas aqui como são fêmeas adultas aí para ficar fácil de você estar vendo a diferença essa fêmea aqui ela é um arco-íris cobalto com fator violeta face amarela 2 esse machinho ela é um violeta duplo fatuas as claras opalino e essa fêmea aqui que eu estou mostrando ela é uma corpo clara do texas verde oliva opalina tem vários vídeos aí no canal sobre genética mutação apresentação de aves e filhotes e também dicas aí de reprodução e manejo dá uma olhada aí nas playlists e agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui vou ficando por aqui até o próximo vídeo valeu